Bom dia, bom dia, Clínica Doutor João Alves, Clínica do Porvão Itapocense, Praia, Sérgio, Sertão, todos descendo pra cá Realizando seus exames, Clínica do Porvão Itapocense e outros municípios próximos a Itapocense Vem realizar seu exame na Clínica Doutor João, só profissional de alto nível trabalhando aqui na Clínica Localizado em frente ao Hospital São Camilo, não tem erro, você saiu do Hospital São Camilo Já vem pra Clínica Doutor João Alves realizar seus exames, Clínica Doutor João Alves, no coração dos itapocenses Cuide, não precisa sair pra Fortaleza, venha pra cá realizar seus exames, que aqui ó, de segunda a sábado Trabalhando para o Porvão, carente, preço bom e qualidade, só aqui na Clínica Doutor João Alves Cuida galera, venha visitar, venha marcar seus exames, que aqui o preço só cabe no seu bolso Clínica Doutor João Alves, a melhor da cidade de Itapocense, é show papai Então, os dois municípios já vão vir para o Brasil Bom dia a todos